Gabi, você tá no seu quarto? Tô sim, mãe! Pode entrar! Filho, você andou aprontando alguma coisa? Eu, mãe? Aprontar? Não é o que o policial que tá na nossa sala disse. O policial? Bom dia, garoto. O que o senhor vai fazer? A pedido do delegado, eu vou levar o Davi até o DP pra prestar depoimento. Depoimento? Pro delegado? Isso mesmo. Ai, meu Deus. Calma, mãe. Não fiz nada. Eu juro. Professora Helena! Professora! Professora Helena! Professora Helena! O Jaime tomou notícia horrível pra te dar, professora. É uma tragédia! Mas parem de me assustar e me digam. Aconteceu alguma coisa com o Davi, Jaime? Professora. O Davi foi preso. Preso? Fala exatamente o que a empregada contou pra você. Ela falou que o Davi foi pego em flagrante, pichando o muro. Mas não era o muro qualquer, não. Era o muro da delegacia. Ah, duvido que o Davi teria feito isso. Ele é o cara mais medroso que eu já vi. E eu achando que conheci o Davi. A gente acha que ele é uma pessoa e por dentro é outra. Ei, mais respeito quando falo do meu namorado na minha frente, tá? Sinceramente, eu acho que o Davi não tem culpa de nada, né? Qual que é o problema de pichar o muro de uma delegacia? Às vezes, uma corzinha é até boa, né? Pra agradar o espírito. Chega de brincadeira. Agora não é hora de rir. Pichar muro é errado e contra a lei. Sem contar o prejuízo que você traz ao outro. Ok. Mas cada castigo tem que estar condicionado à culpa. Eu acho um exagero assustar uma criança desse jeito só porque ela cometeu uma travessura. Tem razão. Firmino? Firmino? Oi? Você pode cuidar dos meus alunos, por favor? Eu já comuniquei à diretora e ela autorizou. Claro, sem problemas. Eu passei uma lista de exercícios pra eles terminarem até o final da aula. É, vão ficar fora por quanto tempo? Por uma ou duas horas, no máximo. Eu preciso ir até a delegacia ver se o Davi está bem. Pode ir tranquila, que eu cuido dos santos diabinhos. Se você quiser, eu posso fazer companhia. Eu não tenho mais aula hoje? Não, eu posso ir sozinha, Renê. Não, mas eu faço questão. O Davi é meu aluno também. Então, vou logo que o pequeno Davi deve estar em apuros. Obrigada. Tchau. Tchau. Firmino? Onde é que a Helena e o Renê vão juntos? É, resolveram um problema na delegacia. Na delegacia? Davi? Professora Helena! Você está sozinho aqui? Não. Minha mãe está conversando com o delegado lá na sala dele. E você está bem? Não, professora. Eu estou preso. Eles vão me prender na cadeia. Calma, Davi. Não se preocupe. Tudo vai se resolver. Está bem? Ô, Davi. Você sempre foi um garoto tão comportado, de bom coração. O que é que deu em você para resolver pichar um muro? Eu não queria fazer isso. Então, por que eu fiz? Uma menina me pediu. Não me diga que foi a Valéria. Não, professora. Ela é lá da escola? Não é a nenhuma colega de sala. É uma menina que eu conheço na sinagoga. Mas a Valéria não pode saber dela, senão ela acaba tudo comigo. E essa sua amiga é tão sua amiga quanto a Valéria? Nem um pouco. Fazia muito tempo que a gente não se via. E ela me chamou para a gente brincar. Eu não sabia que era para pichar o muro. Então você não estava sozinho? Não, mas a polícia me pegou sozinho na hora. Agora eu vou pegar uns 10 anos de cadeia. Uma travessura como essa merece um bom puxão de orelha. Não uma prisão. Já falei com o delegado. Os dois podem entrar. Obrigado. Nós já estamos indo. Não se preocupe, Davi. Se não foi você quem começou tudo isso, não há o que temer. O Davi é um dos meus melhores alunos em questão de comportamento, delegado. Não me dá trabalho algum. Eu não duvido que o garoto se comporte na sala de aula, professora. Mas fora da escola, ele mostrou que não segue a mesma conduta. Mas meu filho é um menino calmo, ele gentil. Ele não tem nem porquê cometer esse tipo de travessura, entende? Eu entendo o seu lado, dona Rebeca. Afinal, eu também sou pai. Mas por favor, não pensem aqui que eu estou procedendo de forma arbitrária. Um menino que picha o muro de uma delegacia e depois tenta fugir da polícia, deve receber uma advertência. Eu tenho certeza que todos aqui desaprovam a conduta do Davi. Mas só do menino ser trazido pra cá, já lhe serviu de lição. É, a professora Helena tem razão. Meu filho tá completamente assustado. O senhor não acha que está exagerando um pouquinho com o menino? Acontece que o garoto pichou o muro da delegacia, que acabou de ser pintado, por sinal. Olha, sinceramente, eu não acredito que meu filho tenha feito isso. Desculpa, eu tô sendo insistente, mas eu acho que tem alguma coisa errada nessa história. Eu e a Helena, nós achamos que ele pode estar encobrindo alguém. Quer dizer então que o menino já age em bando? Calma, delegado. Foi só um comentário, é só uma suposição. Bom, vamos resolver essa dúvida agora mesmo. Traz o menino aqui até a minha sala. Garoto. Vem, me acompanha. Pra onde? Pra sala do delegado. E tá ele, delegado? Venha, Davi, sente-se aqui. Davi, por acaso você sabia que o muro pichado era da delegacia? Desculpa, quando eu cheguei aqui. E a lata de spray era sua? Mas foi você que pichou o muro? Mentir só vai piorar a sua situação, garoto. Você foi pego em flagrante por um policial. Mais ou menos. Davi, antes da gente entrar na sala, você nos passou uma informação que pode resolver toda essa confusão. Pra mim não tem confusão nenhuma aqui. Tá tudo muito claro. É que ele disse que não cometeu essa travessura sozinho, delegado. Ah, certamente tinha algum outro travesso como ele. Outro não. Outra. Era uma menina. Ah, uma menina? Que bela conduta tem as meninas hoje em dia, né? Foi alguma das suas coleguinhas de escola, né? Não foi nenhuma colega de escola. Então quem te ajudou? A Marisa, sua filha. Não é possível. É verdade. Foi a Marisa que me chamou pra fazer essa brincadeira. Mas por que ela faria uma brincadeira assim tão de mau gosto? Ainda mais no local de trabalho do próprio pai. Eu não sei direito. Foi ela que pensou em tudo. A minha filha? Sim, senhor. Ela mandou você pichar o muro? Não. Ela acabou fazendo tudo sozinha. Depois jogou a lata de spray na minha mão quando o policial chegou. Espera! Você tá voltando pra escola? Tô, sim. Eu também tô indo pra lá. A gente pode ir junto. Tudo bem, mas eu tô com pressa. Eu acompanho o seu ritmo. Tá uma tarde gostosa pra caminhar, né? É. Calma aí, Helena. Olha, eu... Eu não sei exatamente o que que tá acontecendo entre a gente, mas seja lá o que for, eu queria muito que você me desse uma segunda chance. Chega, Renê. Eu nem te dei uma primeira chance pra você pedir uma segunda. Eu não tô entendendo você. Eu é que não entendo como fui achar que você era alguém especial. Bem diferente do que você é de verdade. Eu ainda não estou acreditando nisso. Eu já pedi desculpa, pai. Eu não quero que você só fique me pedindo desculpas, Marisa. Eu quero que você pense no que você fez. Eu acabei sendo duro com seu amiguinho Davi injustamente. Não foi de propósito. Ah, e pichar o muro da delegacia onde eu trabalho também não foi de propósito? Responde, Marisa. Eu não gosto do seu trabalho. Não gosta do meu trabalho? Mas... Como assim? Eu... Eu... Eu ajudo as pessoas? Eu prendo os criminosos? Eu estou a serviço da sociedade? Você devia sentir orgulho do seu pai. E você? Tem orgulho de mim? Mas é claro que eu tenho, filha. Então, por que você só fica no trabalho? Só fala do trabalho? Sempre esquece o que me promete e nunca sai comigo? Você gosta mais do seu trabalho do que de mim. Como você pode pensar numa coisa dessas, filha? Antes de mais nada, vem você. Tudo que eu faço é por você, filha. Mesmo? Fica pertinho de mim Deixa eu pegar tua mão Eu amo você mais que tudo nessa vida. Vocês viram a cara das meninas quando eu falei pra elas que eu fui preso? Elas ficaram com a cara assim, ó. Cara de peixe. É isso. Sempre, né? Deve estar assim, assim, no torto. Só porque fui preso. Tá ficando metida. Igual aquele Jorge lá. É sempre assim. Os grandes homens são mal compreendidos. Sério? Então é por isso que ninguém me entende. Não é de cortina não, Jaime. Ai, eu não sei o que vocês veem de tão legal pra vocês ficarem tão orgulhosos em ser preso. É verdade. Nenhum prisioneiro foi um grande homem. É, aí que tá. Eu não fui preso. Quase fui. Se eu fosse agarrado por um policial, eu ia morrer de susto. Se um dia um policial te agarrar e ver sua cara de susto, ele que morre de susto. Tô morrendo de rir. É, só que a Valéria não pode saber da verdade, hein? Cuidado com o que você fala, Vi. Porque isso aí vai acabar soltando a língua. Eu não sou linguado, Gudu. É sim. Tudo que a gente conta pra você, você vai correndo pra falar pra Maria Joaquina. Relaxa, gente. Você acha que o Cirilo vai contar que o Davi pechou o muro da delegacia porque a filha do delegado pediu? Mas eu não pechei. Foi a Marisa que fez tudo. Ui, a Marisa. A Marisa, menina do bairro? Você fala com essa menina? É, eu conheci ela na sinagoga. Ah, até que ela é mais bonitinha do que as meninas da escola. Para, é sério. Davi, por que a Valéria não pode ficar sabendo dela? Porque ela me proibiu de ser amigo de qualquer menina. E você ainda faz tudo que essa menina manda? Eu gosto da Valéria. Ah, já não falo mais nada. Ô, gente, vamos parar de... Agora, jogou com a minha bolinha nova? Seu pai comprou? Finalmente. Meu pai? Não que nada, ó. Essa bola aqui é o que comprei com o dinheiro que eu recebi ajudando o senhor Morales. Bora, Davi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sirila. O que? Por que você tá aqui sozinha? Os meninos foram jogar bola. E você não quis ir junto? Eu já vou cansar eles. Você tá com uma cara de preocupado. Porque eu tô pensando no que os meninos disseram, falando que eu sou um linguarudo. Ai, não liga pra eles. Eles gostam de enxerar paciência. Mas eles vão ver que eu não vou contar pra ninguém que o Davi puxou o mudo da delegacia por causa que a Marisa pediu. Quem é a Marisa? A filha do delegado. Uma menina bonita que o Davi conhece da sinagoga. Ah, é? É, mas ele não quer que a Valéria saiba de nada. Ah, mas é claro. Porque vocês meninos são todos iguais. Eu não acredito que o Davi pode fazer isso com a Valéria. E eu não vou contar pra ninguém mesmo. Oi. Oi. Com licença. Pode entrar. Já sei até porque você veio aqui. Veio saber o resultado dos problemas, né? Na verdade, eu vim com um problema. Ah, eu da vaca que dá 20 litros de leite? Não tô falando de matemática. É um problema sério. Melhor você sentar que eu tenho uma bomba pra te contar. Ai, Bibi, assim você me deixa assustada. Pode contar comigo que eu sou sua amiga. E não vou deixar que ninguém faça você de boa. Do que que você tá falando? Você sabe que o Davi foi preso, né? Ai, Bibi, disso todo mundo já sabe. Mas ninguém sabe o motivo. Ele puxou o muro de uma delegacia, não foi? E você já perguntou pra ele porque ele teve coragem de fazer tudo isso? Ele deve ter tido um piripaque na hora. Ou ia fazer uma declaração de amor pra mim. Nem uma coisa, nem outra. Foi uma menina que chamou o Davi pra fazer essa travessura junto com ela. Uma menina? Quem que foi essa intrometida? Me disseram que ela é filha do delegado. E que ela é muito bonita. Tem certeza disso? Pode perguntar pros meninos. E parece que ela e o Davi são muito amigos. Ai, Bibi, eu não tô acreditando nisso. Se os meninos pensam que podem rir da gente pelas costas, estão muito enganados. Ai, Bibi, o Davi é um traidor. Eu não acredito que ele possa ter feito isso comigo. Suzana? Aconteceu alguma coisa? Você ainda pergunta? Calma, Suzana. Vamos sentar. Eu não vou sentar, não. A minha visita é bem rápida. Eu só vim aqui perguntar se você esqueceu do nosso trato. Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Ah, é a sua cara mesmo se fazer de tonta, né, Helena? Fiz aquele drama todo com seu aluninho pichador só pro René te acompanhar até a delegacia. Ele foi de livre e espontânea vontade, Suzana. Eu nem queria que ele fosse. Ah, tá. Eu acredito. Ele foi porque ele quis. Olha, Helena, eu pensei que você fosse minha amiga. Mas, pelo visto, você não me respeita nem namorando. Olha, Suzana, eu acho que o René não é bem quem nós achávamos que ele fosse. Pelo amor, né, Helena? Agora você vai mandar essa? É sério. Ele é seu namorado e hoje ele se aproximou de mim de uma forma muito estranha. Helena, só não esquece do que você prometeu. Se afaste do René, ok? Siga sempre o coração Atenção, eu tenho um recado urgente. O que foi, Valéria? Vamos ter uma concentração na sala de música. E tenho dito. Tchau, ué. O que será que os meus alunos estão aprontando? Realmente, eles estão bem misteriosos hoje. Aí vem eles! Aí vem eles! Aí vem eles! Me responde uma coisa. O quê? Há algum tempo nós decidimos que íamos ser amigos. E você disse que não teria nenhuma amiga mais amiga do que eu. E eu que não ia ter nenhum amigo mais amigo do que você, não é? Sim, combinamos. E ele ainda tem a cara de pau de confirmar. Laura, quando alguém fala, os outros ficam quietos. Me responde uma coisa. Você foi preso, não foi? É, eu tive esse azar. Você foi preso porque empichou o muro de uma delegacia. Só que... Quem te ajudou a cometer esse crime? Me responde, Davi! Foi a Marisa, a filha do delegado, não foi? Foi. Quer dizer que você se dava bem com ela. Ela era sua amiga. Era sim. Você é um traidor. Um grande traidor. Valéria, eu não sou um traidor. É sim. Você me traiu com aquela menina que nem era da nossa escola. Você me traiu com uma desconhecida. Valéria, me escuta. Não, eu nunca mais vou querer voltar a ver você na minha vida. Você é um cabeludo chato. Uma mosca morta. Agora, pessoal, vamos abandonar esse traidor. E vocês, o que estão fazendo aí? Sai do maquiadora. Chispa, todo mundo. Vastando. Vastando. O que aconteceu, Davi? Por que ficou aqui sozinha? Professora, a Valéria não gosta mais de mim. Não fique assim. Tudo vai se resolver. Está bem? Não, professora. A minha vida não tem mais nenhum sentido. A gente não devia ter deixado o Davi sozinho. Coitada, eu também acho. Ué, vamos lá falar com ele. É, melhor não. Em briga de Davi e Valéria, ninguém me ia te arrumar. Valéria? Posso falar com você? Você não acha que você está exagerando com o Davi? Não, professora. Muito pior foi o que ele fez comigo. Se ele fez algo errado para alguém, foi para ele mesmo. Ele mentiu para mim. Nunca contou que tinha outra amiga. E qual o problema disso? Há algum tempo nós fizemos uma promessa. Eu não teria nenhum amigo mais amigo do que ele. E ele não teria nenhuma amiga mais amiga do que eu. É uma promessa muito bonita. Mas muito difícil de cumprir. Eu cumpri. É muito importante ter mais de um bom amigo, Valéria. E pelo que o Davi me disse, você nem deixou que ele se explicasse. Eu não suporto os mentiros de traidores. Não diga isso. O Davi não é nenhum traidor. É sim. Ele faltou com a palavra. Eu não quero mais olhar para a cara dele. Bom, você vai ter que vê-lo todos os dias, porque é seu coleguinha de classe. Tá bom. Mas eu só não vou mais falar com ele. Por que tanto rancor, Valéria? É tão mais fácil resolver um problema assim com um bom diálogo. Professora, não me obriga a falar com ele de novo. Por favor. É claro que eu não vou te obrigar. Mas eu acho uma pena que você seja tão radical. O Davi é um bom menino. E está muito triste. Ele devia ter pensado antes de fazer. Agora já é tarde. E aí, Davi? Aconteceu alguma coisa? Por que você não foi para casa ainda? Estou perdido, professor. Não sei o que fazer. Por quê? Não vai me dizer que você está assim por causa da Valéria? Aham. A Valéria não quer mais saber de mim. Não quer mais ser minha amiga. O que eu faço, professor? Para ela voltar a ser minha amiga? Ai, ai. Até você com esse mesmo problema. Os homens sofrem, né, professor? É. Os homens sofrem muito, Davi. Por que você não conversa com o Davi, meu amor? Tira essa história limpo. A professora Helena também pediu para fazer isso. Mas eu nunca mais quero olhar na cara do Davi. Ele me magoou profundamente. Fica assim não, vai. Fica calminha. Sabe o que é, Davi? É que as meninas, elas são muito... muito sensíveis. Talvez se você fosse até a casa da Valéria, levasse um presente para ela. Será que ela me perdoaria? É. Não custa tentar. Quem sabe. Ai, Tchim, Tchim. Eu nunca mais vou me esquecer do que o Davi me fez. Eu pensei que eu era a sua melhor amiga. E ele me mostrou que era o meu pior inimigo. Meu pior inimigo. Fica pertinho de mim. Deixa eu pegar a tua mão. Quero te dar meu carinho. Eu entendo, Davi. Quando a gente ama uma pessoa de verdade, e ela dá as costas para a gente. Isso dói. Dói muito. Se a Maria Joaquina desse as costas para mim, eu ia morrer e sofrer muito. Então, deita no caixão que você se esqueceu. Agora eu preciso de dinheiro para conseguir comprar presente para a Valéria. Gamin, presta? Se eu não tenho dinheiro nem para mim, como eu vou ter dinheiro para gastar com o menininho? Pede para os seus pais. É, explica todo o motivo. Quem sabe eles não dão. Não, eu não posso. A Valéria não é judia. Eu não posso casar com uma menina que não seja judia. Caramba! Já está pensando em casar tão novinho assim? Pessoal, é importante pensar no futuro. Se fosse para remédio, ainda tudo bem, né? Mas para gastar dinheiro para comprar presentinho para a menina... Até parece que eu ia tocar na minha mesada para você comprar um presente para a Valéria. Claro. Eu continuo sofrendo e posso até morrer. Ninguém morre por causa de uma garota. Eu posso morrer, sim. Porque vocês não têm coração para me emprestar dinheiro. Se eu tivesse, eu até te emprestava. Mas eu estou guardando para todos os meus pais. Será que não dá para comprar aqueles chocolates mais baratinhos lá do mercadinho? Ó, chocolates e as flores são caras. Principalmente os chocolates. Quanto custa esses presentinhos aí? Peraí, deixa eu ver. Uma dúzia de flores, mais... é... chocolate... dá mais ou menos... isso daqui. Essa quantia. Essa quantia. Nem que foi. Caçamba. Isso mal. Tudo isso. E ainda pode ser mais. caraca. Caraca! Com todo esse dinheiro, você consegue ir no shopping, pagar um táxi, ir no cinema, comprar um sorvete, comprar uma figurinha, pagar para ir no parque de diversões, andar em todos os brinquedos e ainda sobra dinheiro para você comprar uma bola. É muito dinheiro. Não tem como conseguir. Fica tranquilo, Davi, eu tenho a solução. Hã? É verdade? É. Quer ver? Ajuda todo mundo. então, Davi. É. É isso aí. Bora lá, Davi? Vamos. Eu tô muito feliz que a senhora resolveu nos visitar, tia Gina Eu e a Rubizinha, não é a Rubizinha? Fala oi pra tia Clara Oi, tia Clara Eu acho que ela não gostou muito de mim Não, 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 mas não é isso É que ela preferia estar com as peruquinhas louras, sabe? Ela adora se periquitar, toda é muito vaidosa Ontem mesmo tive que levá-la pra fazer as unhas Não é a minha peruquinha, tia? Aqui, ô As unhas? Ah, uma suí, Mãe Chiri Olha as unhinhas, mostra pra tia Clara as suas unhinhas lindas Olha a minha criança Eu não sabia que cachorro usava peruca e também pintava as unhas, tia Ah, mas não, cachorro não Toncelas caninas, não é, Mãe Chiri, linda da mamãe Dá beijo, mamãe, beijo, beijo, beijo Ah, que gostosa, uau, 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 tia mamãe Oh, merci Eu estava mesmo precisando muito de um cafezinho Ai, eu ainda estou um pouco confusa nesse fuso horário aqui do Brasil, sabe? Tia, eu já pedi pra arrumar em seu quarto A senhora vai poder descansar bastante Hum, merci, Mãe Chiri Merci, eu vou gostar muito de passar uns dias aqui no Brasil Faz muito tempo que não venho pra cá, não é? É verdade, tia A gente pode fazer alguns passeios Eu ouvi falar de uma exposição super interessante Oh, ui, ui Mas eu antes gostaria de um favorzinho seu, se possível Claro, tia, pode pedir Ah, o que acontece que a minha mala veio muito cheia, abarrotada de coisas mesmo, sabe? E as perruquinhas de minha princesinha se amassaram todas Gostaria que alguém mandasse penteá-las, se for possível Vou pedir pra Joana providenciar isso, tá? Sabe o que é, minha querida? Elas são meu tesouro Eu as mandei fazer em Milão Submetida pra ela, sabe? Obrigada por levar Muito obrigada Agradeça, tia Clara, por arrumar suas perruquinhas também Agradeça Obrigada, tia Clara Obrigada Que fofa É linda, não é? É linda, muito linda É bom girar, girar Num banquinho de um balcão De uma lancha Gente, gente, gente Notícia do Davi O Jonas me prestou dinheiro? Parece que sim Acabei de receber essa mensagem, ó De Davi Conseguimos Agora eu vou passar em casa pra me trocar Depois só falta comprar os presentes Vocês topam ir comigo com o Jaime? Ué, por que eles não vão sozinhos? Ué, devem estar com vergonha Eu também teria vergonha de comprar flores pra uma menina Mas por que ele vai se trocar? Pra ele ficar lindinho pra sua amada Peraí A gente vai ou não vai? O que que eu respondo? Eu topo ir com eles Eu não vou Eu vou Eu também não vou Eu não Mas a gente vai se encontrar na floricultura Oi, Davi Oi, Daniela Rosa Tudo bom? Oi, oi, oi Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite Oi, oi, oi Vamos sentando, gente Fiquem à vontade Nossa Tá bonito, hein? Obrigada Ah, esses presentes são pra Valéria Pra ela fazer as pazes comigo Eu não sei se a senhora sabe Mas é que a gente brigou Sei sim, tô sabendo de tudo, Davi Por isso eu trouxe esses presentes pra ela Também tô sabendo que minha filha não tá nada bem, sabia? É mesmo? O que que ela tem? Ah, tô triste, né? Mas eu tô achando muito linda essa sua atitude de trazer os presentes Sabe o que eu acho? Que ela vai te perdoar, sim Tomara Bom, vamos lá, eu te levo no quarto dela Meninos, fiquem à vontade, tá? Já vou Tá bom Olha, do jeito que as mulheres são interesseiras Com esses presentinhos aí, eu acho que a Valéria vai perdoar A Maria Joaquina não é nada interesseira Falou, então Ah, Cirilo, até parece que você vive no mundo da lua Filhinha Ó, quem veio te visitar? Oi Eu trouxe esses presentes pra você, Valéria Pra mim? Por quê? É, com presentes, a coisa nunca falha Verdade? Eu não acho Todas as mulheres gostam de presentes, Valéria Ah, é, todas as mulheres gostam Me dá aqui, deixa eu ver O que? Os presentes que eu trouxe? O que mais seria, né, Davi? São chocolates, que delícia É? A essa hora eles já devem ter feito as pauses Ah, com certeza Por que com certeza? Porque quando uma pessoa expulsa a outra de casa, só demora três segundos E o Davi tá demorando, eu acho que a Valéria tá conversando com ele Não, não, ai Você não vai me comprar com presentinhos Seu cabeludo, eu nunca mais quero te ver É um grande pecado estragar essas flores Pecado? Pecado mais ainda é estragar esse chocolate É a roga! Solta a roga! Todo mundo tá na parra da frente Vem aqui com a gente Vem pra ser feliz É deles ou é nosso Professor Renê Decidiu fazer serão hoje, foi? É Eu tô selecionando umas músicas Pra aula de amanhã Mas que dedicado, não é mesmo? É por isso que tá cheio de mulher arrastando umas asinhas pro senhor, não é mesmo? Ah é? Pois eu não tô sabendo disso não, viu Graça Eita pringa, largue de ser modesto, homem E aliás, tu não vai embora com a tua namoradinha, não? Que namoradinha? Ah, ela me esgola da Suzana Desculpe, falei demais Não, é que eu não gosto muito dela não, vice-professor A Suzana não é minha namorada, Graça Como não, professor? É sim Não é Não sendo, olha Eu, gente, agora que fiquei zuretada das ideias Olha, eu tinha certeza que o senhor, uma acebosa, uma Suzana Tava namorando, porque a professora... Ai, é Tá pega Tem que ir, vice-professor, dá licença, que senão o bicho vai pegar Vai, vai lá Licença Desperdício de explicação Os meus olhos já não podiam mais ver Uma lágrima Uma linda canção Não é simples buscar o perdão Meu Deus, meu Deus O prêmio é que não acontece nisso Não, Pedro É atenção Ah 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 Não Ah 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 充 Meu Deus do céu! Irato, né? O mais engraçado foi o último cara. Olha como ela fez. Ai, eu não devia ter assistido isso. Não vou conseguir dormir a noite. Mas é muito um menininha mesmo. Eu sou de mentirinha, Carmen. Ah, mas claro que eu sou de mentira. Imagina se fosse a Bibi e a Carmen no elevador. Nossa, elas iam gritar tanto. Iam até estourar o vidro. Eu não tenho medo. Eu não ia nem ligar. Até parece que você ia se desmaiar de tanto medo. Não ia, não. Ah, eu ia. Olha, mãe! Que merda foi essa! Eu achei que você não tinha medo. Eu acho que você não tinha medo. É isso. O que é que a gente faz? Vai lá falar com ela! Eu não! No Livro da Sabedoria Milena de Samurais não fala nada de como lidar com fantasma! Então vai lá e dá um dos seus golpes aí! Não se pode bater em mulher! Isso o livro fala! Nem se ela for um fantasma! Na dúvida é melhor não arriscar! Eu quero minha mãe! Eu também! Eu também! Vamos sair daqui logo! Parece tão macio! Vamos falar com ela, Koki! Ah não! Você vai comigo! Para aqui! Eu quero minha mãe! Oi! Tudo bem? Você fala! Por hoje ela só sabe evitar! É verdade né? Oi! Vocês viram? Ela deu uma risada! Aham! Vocês não precisam ter medo de mim! Ela fala! Sim! Eu falo! Eu sou como vocês! Eu sou como vocês! Você mora em um elevador? Não! Não! Então por que você parece assim? De repente! É que eu gosto de assustar as pessoas! Ah! Você faz isso muito bem! Isso não é legal! É que ao mesmo tempo que eu assusto algumas pessoas, eu faço o outro assírem! Vocês também não deram risada quando eu tava assustando os outros? É! A gente riu! Foi legal! Foi bem engraçado! Eu nunca mais vou ri de ninguém quando eu estiver me tomando susto! Ah! Duvido! Bom gente! Agora eu tenho que ir! Ah não! Fica pai! Fica! 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 Por favor! Tchau gente! Depois eu volto! Fica! Fica! Fica orta criantada! Tá na hora da gente brincar! O que você tá fazendo aqui, Graça? Oxi! Limpando, não é mesmo? Graça, você não sabe que você não pode limpar aqui enquanto eu estiver aqui, hein, Graça? Ah, pois quando, então? Porque a senhora sempre tá aqui? Mas quando eu achar que deve ser. Não me atrapalha, sim, Graça. Por favor, vai. Então, eu limpo ou não limpo? Sim, limpa, mas não agora. Agora não. Ah, mas vocês adoram me confundir. Cris, Jesus amado... Sai daqui, Graça. Olha, outro dia eu tava com dor no fígado, hoje estou com dor de cabeça. Então você, por favor, me deixa em paz, Graça. Por favor. Tô até suando de tão nervosa. Me chama, me chuta, eu aqui pelejando, limpando tudo e ainda tem que ouvir grito. Oh, vida, vida. Sai! Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bichinho... Mais uma, não! Meu Deus, essa sala vai virar um dilúvio! Me leva só a palarina que não tem... E não tem coceira, verruga, nem pieira, nem falta de mangueira. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Firmino. Bom dia, professora. A diretora Olivia quer falar com você. Algum problema? Não sei, professora. Mas, provavelmente, ela deve estar ruim do fígado e tá querendo descontar em alguém. Oi, Firmino. Bom dia, Valéria. Escuta, filha. O que foi? O Davi está sofrendo por sua causa. Então, que sofre, ele merece. Que isso, Valéria? O que você tá dizendo? Eu disse que sofra. Mas que menina! Mulheres, mulheres... Bom, Firmino, a gente tem uma vantagem. Não sei, qual é? Que a gente é solteiro, né? Bom, eu não vou me casar com nenhuma mulher, sabe? Porque eu não sou o louco da cabeça, né? Eu não vou ficar sustentando essas menininhas aí. Nunca. Muito bem, Jaime. Eu devia, era de pedir minhas contas. Onde já se viu ficar ouvindo gritaria daquela bruxa? Nossa Senhora. Bom dia, Graça. Bom dia, professor. Meu pai do céu. Esqueci de contar pra professora Helena que o René não namora, ela me esgueda a Suzana. Chique! Goteiras no meu café. Goteiras na minha sala. Goteiras na minha vida. Com licença, diretora. Ah. O Firmino me disse que a senhora queria falar comigo? É, você tá sabendo que estão ocorrendo infiltrações nas paredes de algumas salas, né? Sim, e parece que a coisa aqui está piorando, né? Pois é. Eu preciso ligar pro senhor Morales, não é? E ele tem que dar verba pra consertar este absurdo, não é? Só que o problema é que o orçamento desse mês já estourou. E eu queria que você me ajudasse a conversar com ele, entende? Mas por que eu? Ora, você é a queridinha do senhor Morales, né? O que foi? Ao invés da gente pedir ajuda pra ele de novo, nós poderíamos pensar numa solução alternativa pra arrecadar a verba necessária. Você fala de um jeito como se fosse muito fácil, né? É tudo fácil. Talvez um evento. Algo que reunisse os pais, os alunos, toda a escola. Tá, então diga lá a sua ideia genial. Diga. Eu ainda não sei, eu estou pensando. Ah? Eu lembro que na escola em que eu fiz o primário, eles organizavam uma grande festa em que as famílias levavam um prato de comida e vendiam. Não, 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 essa ideia não é boa, não, não. Não, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia muito melhor, claro. Na minha escola, as famílias levavam um pratinho de comida pra vender. A gente chamava de Festival Gastronômico do Pratinho Familiar. Ai, a gente pode organizar um evento desses aqui na escola. Isso! Mas foi exatamente isso. Ai, Helena, obrigada por me ajudar a ter essa ideia genial. É gênero, coisa de gênero. Ai, que maravilha. Professor Galena, Professor Galena, eu preciso me contar uma coisa que eu descobri. Ué, cadê? Ui, onde é que se meteu a bichinha justo agora, senhor? Ah, que horror. Ah, não dá pra trabalhar desse jeito, viu? Não dá, não. Ah, se alguém pisar nisso de mau jeito, vai cair em cima da senhora, hein? Ah, professor Galena, onde que é isso? Ah, graça! Graça! Onde está a sua coordenação? O que mal vai ficar quente? Agora vem comigo, vamos fazer a diferença. E já foi bom... Joana! Joana! Oi, Dona Clara. Joana, eu preciso que você leve as perucas da cachorra da minha tia no pet shop. Precisa lavar. Ela me pediu e eu esqueci de te avisar. Ah, desculpa, Dona Clara, mas essa sua tia é muito engraçada mesmo. Onde já se viu colocar peruca em cachorro? Também nunca vi. Cada um tem suas manias, né, Joana? Ó, eu preciso tratar muito bem minha tia, porque ela é fofoqueira. Se eu não for uma boa anfitriã, ela vai espalhar pra família inteira. Eu entendi. Mas, Dona Clara, será que o pet shop lava essas peruquinhas? É que que eu saiba, eles dão banho em gato, em cachorro, mas não em peruca, né? Pelo menos eles podem dar uma indicação de quem faz o serviço. Deixa eu dar uma olhada, Dona Clara. Ah, Dona Clara, olha, eu acho que eu mesma posso lavar. Eu ponho de molho, coloco um maciante, penduro pra secar e pronto. Ai, nem pensar, Joana. Se você estragar essas perucas, a minha tia tem uma síncope nervosa. Eu prefiro levar no especialista. Tá? Especialista em lavar peruca de cachorro. Vai ser difícil, né? Eu não falei pra senhora que isso aqui estava muito perigoso. Escuta aqui, mocinha. Eu estou desistindo de você, viu? Qualquer dia, a minha paciência se esgota e eu coloco você no olho da rua. Olha, Dona Olivia, eu vou lhe falar, visto que eu tomei e já estou quase desistindo da senhora. Então tá esperando o quê? Tô brincando, tô brincando, diretoria. Eu sei que pra senhora tomar pra pandeixão, não é mesmo? Do que pra toalha felpuda, mas... Né? No fundo, no fundo, a gente se ama, não é mesmo? Fala a verdade, hein? Eu amo quando você me deixa em paz. Escuta aqui, Firmino, vocês precisam acabar com essas... com essas goteiras. Dá um jeito nelas, porque daqui a pouco, essa sala que vai estar toda alagada. Mas façam isso enquanto eu não estiver aqui. Claro, pode deixar, diretora. Nós vamos fazer isso. Vamos resolver. Vamos lá, graça. Vamos lá. Um, dois, três e quatro, dobra a perna, com um salto, viro e viro ao revés. E seu cair, conta até três. Depois essa lenga, lenga toda, recomeça, puxa a vida, ora essa vivo na ponta dos pés. Um, dois, três e quatro, dobra a perna, com um salto, viro e viro ao revés. E a caia, conta até três. Depois essa lenga, lenga toda, recomeça, puxa a vida, ora essa vivo na ponta dos pés. Quando sou criança, com orgulho da família, tira a minha porta, sorrindo o salto, viro e viro. Quando sou criança, com orgulho da porta, sem parar, se acorda, não acaba, eu não paro. Sem querer, não passei, nem fazer um grande caro. Se não vão só acontecer, me apaixonou, me lembra. Sai, eu sou ótimo! Sinto o deserto, vem com uma sensação de orgulho. Seu caralho do meu fruto, o ar não ganhecer. Quando estou no palco, eu vou se bater na arte. Peraí, me sinto, não passei. Porra, Sorrelena. Oh, no, fruzinha, fruzinha. O que foi, Graça? Ai, faz tempo que estou ali procurando. Eu tenho uma bomba extreme para lhe contar. Pode ser daqui a pouco, Graça, que eu tenho que dar um recado importante para os alunos. Oxente, para pôr meu recado também era importante. Ai, sai, eu sou ótimo! Sai! Eu sou a ótima, mentirosa! Mentira, eu cheguei em último primeiro. Vai, vai, não! Eu cheguei em último primeiro. Só um minutinho, Graça. Ei, vocês, que discussão é essa? É que eu cheguei em último primeiro e o Jaime está querendo roubar meu lugar. Mentira, quem está em último primeiro fui eu. Mentirosa, fui eu. Não foi não, fui eu. E é melhor votar depois, né? Porque se a diretora me pega aqui feito um dor de pau, já vim. Eu posso saber por que vocês dois querem ser o último da fila? É que o último pode dar um abraço mais longo que você, professora. Pois é. Mas isso é muito fácil de resolver. Venho aqui, vocês. I got it! Pessoal, eu tenho uma boa novidade pra vocês. Nós vamos ter um evento na escola. Mas, Vento, vai ter dança? Vai ter comida, Pro? Dá pra parar de pensar em comida, menina? Dessa vez a Laura tem razão. Vai ter comida, sim. A escola precisa arrecadar fundos pra consertar o telhado. E assim evitar que ele seja destruído. Então nós vamos organizar o Festival Gastronômico do Pratinho Familiar. Festival Gastronômico do Pratinho Familiar? Exatamente, Koki. Que nome mais romântico. Cada aluno terá que trazer um prato, doce ou salgado, como doação pra ser vendido no Festival Gastronômico. Com o dinheiro arrecadado, a escola vai fazer o conserto do telhado. Entenderão agora? Sim, professora Helena! Ai, não precisam gritar pra responder. Eu não sou surda. Nenhuma família vai ser obrigada a participar do festival. Só as que quiserem. Valeria, quem deixou você trocar de lugar? Por favor, professora. Não me obrigue a voltar pra aquele lugar. Eu não quero sentar perto de certas pessoas. Eu e o Davi estamos afastados. E eu posso saber qual é a previsão pra esse afastamento acabar? Nunca. Eu herdei o orgulho familiar dos meus antepassados. Por isso, é definitivo. Orgulho familiar dos seus antepassados. Sim, é o que meu pai sempre disse. Você que é teimosa. Oh, vamos parar por aqui. Esse assunto vocês resolvem fora da sala de aula. Isso mesmo, professora. Faça que nem eu. Nem se deu trabalho de falar com ele. O Davi é um traidor mentiroso que nem todos os homens são. Ô, Paula, Paula. Mas cuidado com o que você fala, viu, menina? Mas é verdade. A rosa triste que vivia, calava, sorriu. A rosa triste que vivia, fechada, se abriu. E a meninada toda se assanhou. Pra ver a bunda passar, cantando coisas de amor. É. Enquanto minha sala não estiver consertada, é o jeito que eu posso fazer. Ai, que transtorno. Que barulho é esse? Eu ainda pergunto. Mas é claro que é o terceiro ano. Ai, meu Deus do céu. É o terceiro ano. Silêncio! Por favor, silêncio! Eu disse silêncio! Aquele que não ficar quieto agora vai resolver o seu assunto na diretoria. A sala da diretora tá com tanta goteira que parece um aquário. Mas que falta de respeito é essa? Isso não é hora de ficar discutindo as diferenças entre homens e mulheres. Bom dia, diretora Olímpia! Pode sentar, pode sentar. Você tá tendo algum problema, professora? Não, diretora. Nós estávamos apenas conversando. É porque eu escutei um tumulto vindo da sua sala. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Não, é que eu estava conversando com ele sobre o festival gastronômico do Pratinho Familiar. E as crianças ficaram muito empolgadas com a ideia. Ah, que bom! E você já explicou todo o mecanismo do evento? Não, eu falei do evento em geral. Se a senhora quiser explicar os detalhes, eu agradeço. Ah, mas é claro! Ninguém melhor do que a mentora intelectual da ideia. É pra esclarecer tudo, não é? Ah, claro. Crianças, a diretora vai falar mais pra vocês do festival. Bem, então, em todas as casas, as mães, muitas vezes os pais ou mesmo as empregadas cozinham diariamente, não é? Então, devido à falta de fundos pra manutenção da escola, nós vamos recorrer à boa vontade das famílias para que doem um prato para o festival. Fala, Cirilo. Um prato raso ao fundo, diretor? Olha, raso ou fundo, tanto faz. O importante é que esteja cheio. Viu? Mas, cheio do quê? Silêncio! Deixem a diretora falar. É, então, aí está a parte mais importante, viu, Cirilo? Portanto, escutem bem. Ai, se a diretora Oliva me ver fora da sala dela, ela me trucida. Ela me espala, viva. Será que ela vai demorar? Ah, vai. Vai, porque quando essa mulher desimbesta falar, fala mais que a preta do leite. Oxi, não preciso dar notícia pra professora Helena. Porque se a diretora me pega aqui, eu levo uma taboca e vou pôr da rua. Ai, ai, ai. É melhor eu voltar pro meu posto, né, de aparadora de gudeira. Uma hora eu vou ter que encontrar a professora Helena. Oxi. Cada família poderá fazer o prato de sua especialidade que entrará, não é? Para o concurso do festival. Entendeu agora, Cirilo? Sim, diretora. Ah, então. E a família vencedora ganhará até uma medalha. A medalha do concurso vai para o mundo que mais comer no festival, sabia? É sério? Aham. Eu juro pela barata do Jaime. Alguém tem ideia de quem ganhará o concurso? Eu? Eu? Eu sei. Você sabe, Cirilo, quem vai ganhar o concurso? O Jaime. Por que o Jaime? Porque ele é o aluno que come mais da escola inteira. Não, não, não. Nem vem. A Laura também. Se o prêmio é para o aluno que come mais, vai ser uma disputa acirrada, então. Sinceramente, eu posso até comer muito, mas eu não ganho da diretora, não. Jaime Palinho? Fique de pé. Fique de pé.